Fala família, como vocês estão? Eu espero que ir muito bem, mais um vídeo se iniciando aqui no canal É o seguinte, hoje a gente vai começar os primeiros preparativos pro Fusca, voltar à vida, tá? A gente já fez ele funcionar, hoje a gente vai ter que fazer esse procedimento de novo, tá? E aí a gente já vai comprar a bateria agora e vai levar no mecânico, beleza? A gente vai ter que trocar bastante coisa nele, pras coisas voltarem a funcionar, né? Porque ele tá muito tempo parado, então a gente vai ter que trocar o luar de freio, vai ter que limpar o carburador Vai ter que limpar ali toda a parte dentro do motor, vai ter que trocar todos os cabos de ligação Vai ter que trocar cabo de embreagem, cabo de freio Por isso que demorou um pouquinho mais, porque eu tava levantando uma grana, né? Porque é complicado você investir tudo nisso Quem vai me ajudar vai ser meu irmão e vai ser minha mãe também, né? Porque o carro vai ser pra família, então todo mundo vai se ajudar um pouquinho pra as coisas darem certo Beleza? Vamos lá, agora a gente vai na loja de bateria Eu deixei a bateria lá carregando, só que ela não tá funcionando mais A bateria que tava no Fusca eu deixei ela carregando, só que ela não funciona mais Então eu vou comprar uma bateria nova, tá? Uma bateria revitalizada Beleza? Tamo junto, é nóis e bora pro vídeo, fui! Fala família, chegamos aqui agora na loja de bateria Vamos trocar ideia com o cara pra ver qual bateria a gente vai comprar É a verdade Opa, e aí meu querido, eu voltei Tudo certo? Beleza Você tá? Do Fusca, né? Do Fusca, beleza? Vamos gravar? Vai gravar Vamos lá, vou até deixar aqui, mano Aquela bateria que a gente deixou aqui foi pro saco, né? Foi, foi Foi, a beleza Aí... Não, eu só consigo desconto e não vai ser muita coisa, se tu dá pra onde ir, né? Aí, qual se o contrato da qualidade? Ou, lá entra 45, 50, 60 amperes, já que vai atender a necessidade do Fusca, tá? Hoje eu tenho uma bateria seminal, que eu tenho o Fusca, que é positivo lado esquerdo Eu tenho uma bateria, porque ainda não lembro, tá? Sai 100 reais a base de planada, tio? Ah, acho que é isso então Você aceita um débito? Sim Fechou? Vamos puxar ela lá, vou fazer o testezinho Perfeito Quer que eu faça o teste na sua antiga também, pra você comparar uma com a outra? Ah, dá pra gente gravar isso? Então, posso acompanhar você? Eu vou puxar as duas aí pra frente Show, show Obrigado É isso, família Vamos pegar essa bateria e já voltou pro Fusca, né? Porque facilita a nossa vida Então, eu vou tirar ela daqui, vou voltar realmente lá no Fusca Vamos dar partilha nele, vamos levar na mecânica pra ele começar o procedimento tudo de volta, né? Acho que eu tenho que trocar bastante coisa, eu vou levar pra vocês a mecânica Pro mecânico mostrar pra vocês e explicar tudo que vai realmente ser feito no procedimento do carro Beleza? Agora vamos esperar o Thiagão lá pegar a bateria E vocês estão aqui há um tempão também já, né, cara? Estamos há 5 anos Porra, velho, eu vejo, eu moro aqui do lado, também tem mais ou menos isso, eu sempre acompanho vocês por aqui Ó, Fernanda, essa é a sua, tá? Tá Ela foi recarregada, ela chegou a atingir 12,5V Porém, quando a gente foi fazer o teste, ela já tinha descido a voltagem e tá com 11,5V agora, tá vendo? Aham, aham Quando a gente simular a partida, o ponteiro aqui, ó Ele tem que se manter entre o 9 e o 10 pra uma bateria boa, tá? Show Se caso ele apresentar queda abaixo, significa defeito da bateria, tá, Fernanda? Entendi, entendi Então, realmente aqui, defeito dela mesmo, tá bom? Show Essa aqui, que é a bateria semi nova que você vai adquirir, tá vendo o ponteiro? Sim, 12V Totalmente carregada Acionar a partida, o ponteiro tem que se manter entre o 9 e o 10, como eu te falei Show E tá permanecendo, certo? Perfeito Essa é a bateria em boas condições Perfeito, perfeito Perfeito Aí lá, essa bateria sua, ela tá instalada assim Sim Virada pra fora Sim Essa, como é a original do Fusca, ela vai ficar instalada pra dentro Os polos virados pra dentro Pra dentro, pô, isso é importante, beleza Porque essa é a bateria original dele Então ela tem que ficar virada pra dentro, longe da barra de ferro Ah, show Beleza, esse mesmo Então, essa é a posição correta de instalar Perfeito, perfeito Aí eu fiz alguns orçamentos Entendi algumas coisinha que se fazer E aí, levantei mais uma brana Agora eu vou levar o Meclé Legal Aí a primeira parte vai ser troca de óleo Limpeza de carburador Troca de lama de freio Cabo de embreagem Vai deixar ele já pra andar Pra andar Isso, pra andar E aí, conseguiu levar pra São Paulo, pegar alguma peça Vim pra cá E aí é mais conteúdo Mais... Tá certo Qual o seu nome completo, Fernando? Fernando Romanoff do Vale Romanoff assim? Isso, do Vale Do Vale Isso Família, eu vou fazer o cadastro aqui e falar com vocês daqui a pouco Vamos, João Vou pegar a bateria Minha bateria Ele virou uma moto Tiagão Tu só vai levar? Não Valeu Boa, um monte Tá bom Aí, cara Quando ela estiver liberada O Fusca estiver liberado Passa com ele aqui, pô Porra, vou deixar, mano A gente mede o alternador dele, tudo direitinho E também ver como é que ficou, né? Ah, não, vou deixar, vou deixar Obrigado Obrigado Valeu Família, agora vamos levar o... A bateria lá pro Fusca E do Fusca a gente vai levar o Fusca pra mecânico Beleza? Vambora Fui Fala, família, chegamos agora aqui no Fusca Olha lá, meu fiel escudeiro Meu brother mecânico, irmão Que resolve tudo pra mim, que eu não mando nada de carro Vamos colocar a bateria da partida e levar pro mecânico Beleza? Essa aqui, teoricamente É a bateria original do Fusca Né? Então A gente tem que colocar ele de polo invertido Como assim? Vou mostrar pra vocês Antigamente O carro tava com a bateria pra frente Pro lado do cabo de ferro lá Tem uma... Como se fosse uma estrada do banco, tá ligado? Esse aqui é o banco, a gente tira e volta alguma coisa Aí aqui É isso que eu faço agora Ó Ó Quer que segure? Tá vendo? Negativo Positivo Negativo Positivo Positivo Pode colocar aqui já? Pode Aqui a gente tá invertendo Ai meu pé ficou embaixo na bateria Ilumina aqui Aqui assim ó Cara, certinho É porque é original mesmo né mano? É O modelo da caixa parece ser feito pra isso Só que ele... Alguma coisinha tá embaixo dele É O cinto É O cinto? É Tava embaixo dele Então aí eu não trouxe a chavinha Mas acho que assim só de colocar Sim, só de dar a encaixada e acho que vai pegar já É suficiente pra passar a corrente Mas o ideal é mesmo Família agora vamos torcer pra da partilha Aqui no mesmo esquema Aí eu vou jogar um WD E tu fica... Tu bomba... Que delícia Beleza? Aqui ó Motorzão do bicho Que isso Que isso Pô, um brother meu falou que ele Aqui Era irrigado mano Aqui tinha óleo, tá ligado? Dentro do filtro de ar Eu nunca vi isso mano Já viu isso? É óleo dentro do filtro de ar Já viu isso? Assim mano Pra resfri Aí ele falou uma parola assim Eu falei mano, eu nunca vi essa porra Quem falou isso? Um cara que tem fusca também Ele falou que o dele é banhado a óleo O meu tá seco, seco, seco Cara, eu nunca vi mas... Nunca vi isso não Aqui é o carbonador família Ele atuou praticamente o mecânico de fusca Tá? Ó, o que a gente vai fazer hoje? Tá vendo que ele tem vários cabos de ligação ó Todos esses cabos aqui ó Aqui é onde ficam as velas, tá ligado? Não Não é não? Não É o que então? Aí a... É o distribuidor Tá O que distribui a faísca pras velas Na outra ponta desses cabos tá a vela Ah é? Aqui dentro não é isso? Não, na outra ponta desses cabos Ah lá... Ah tá, entendi Então errei Calma aí, é o que eu acho Tá, show Isso aqui é bobina? Isso aqui é bobina que eu tenho certeza Isso é bobina Isso aqui é filtro de combustível Que a gente vai trocar também Sim Aí tá vendo? Todos esses cabos aqui Estão mofados, estão velhos Mas a gente vai trocar, tá vendo? Isso aqui ele vai tirar o motor E vai limpar toda essa caixa Ele vai tirar o carburador E vai limpar ele Porque tá vendo? Ele tá com óleo aqui ó O motor tá cheio de óleo Então a gente tem que fazer A gente tem que descobrir Da onde tá saindo esse óleo Entendeu? A gente vai ter que descobrir Da onde tá saindo esse óleo E pra isso a gente vai limpar tudo Deixar tudo novinho E vai realmente fazer esse trabalho com ele A gente vai trocar as lonas Dos freios também Tá? Que não existem É, que agora não existem mais Eu vou falar pra ele também Sabe o que? Os cabos mano Cabo de freio E cabo de embreagem Esse tipo de coisa não se troca Troca o cabo? O carro que troca Não, quando tem avaria Quando ele estraga Tipo assim Porque ele tá muito antigo mano Não, é o que eu ia falar Não é o tipo de coisa que se troca Mas se ele ver que o cabo tá comprometido Porque ele é encapado E ele é banhado a óleo por dentro A maioria, sabe? A não ser que o óleo tenha secado É, eu peço pra ele dar uma olhada Eu peço pra ele dar uma olhada Ele puxa uma parte dele Ele consegue ver como é que tá a partir dentro É, porque o meu receio é tipo Na hora de a gente ficar trocando na embreagem assim Ou trocando no freio Por isso tá tão difícil mano Porque de verdade Se você for dirigir o meu Fusca hoje Tá difícil dirigir mano Fala a verdade Tu que dirigiu Tá difícil Mas ele tá mais visto pela parte de não ter freio Do que qualquer outra coisa A parte de não ter freio e ele tá tipo embolantando né Porque ele não tá regulado certinho Ele tá parado há muito tempo Então tem muito combustível que ficou tipo Grosso, né? É, zoado mano O carro não é Znab o nome Mas tipo empelotou mesmo, tá ligado? Muito antigo velho Dentro do carburador Dentro de tudo É uma gelatina É E ele não consegue Não tem mais aquela A capacidade de explodir Como ele tem líquido Aqui ó É a maneira do acelerador Tá ligado? Se a distância puxar aqui ele acelera do mesmo jeito né Exatamente É maneiro Aqui Era pra ter um negócio de Quando tá com muito gasolina Tá ligado? Regulagem? Não Afogador Só que não tem mais o cabo, tá vendo? Então talvez esse modelo do Fusca não tenha Mas o carburador eu acho que era tipo Meio que o mesmo pra vários modelos de carro Olha, o carburador é mó pequenininho né mano? Sim Eu achava que ele era mó trambolhão Olha aqui, só isso aqui é o carburador mano Ele é uma cubinha com Umas entradinhas Uma boinha, uma agulhinha Só pra fazer a regulagem de combustível E é tão importante né? A peça por caralho velho É, é uma das mais importantes pro ponto do carro Se não tiver bem regulado o carro fica ou muito acelerado Ou ele não consegue segurar lá Zoado Tá vendo? Ele tá muito sujo aqui dentro também A gente vai trabalhar isso aqui e vai ficar outra cara mano Vamos ver se a gente consegue fazer isso essa semana Tá ligado? Vou levar pra ele lá Não sei quanto tempo ele vai demorar pra fazer esse trabalho Se ele provavelmente vai lavar Com certeza Ah, irado Porra, irado velho O cara trabalha mó bem velho A gente descobriu um cara assim diferenciado E tu viu que ele ficou tipo A gente levou o carro lá e ele ficou falando várias vezes Tipo ó, isso aqui também tem que trocar Isso aqui aí mano Aí tipo ele é mó atencioso com o carro É mesmo Eu gostei pra caramba E o preço foi ótimo E o preço foi ótimo mano A gente achou um cara com preço ótimo A gente já foi fazer mal marketing do cara Pra o cara trabalhar bem, tá ligado? E eu sou assim Quando o cara trabalha bem O cara tem que ser levantado a moral Porque o cara trabalha bem E assim, o Fusca é um carro foda De verdade Pra mim, eu acho que é um carro muito bom Pra minha cara mano De estilo de vida, saca? Ele é muito a tua casa Mano, porque assim Olha como é que o carro Ele tá todo embolorado Ele tá pegando mano Tá ligado? O carro tá todo embolorado Ele tá pegando mano Então imagina Eu vou poder fazer o que quiser com esse carro mano Tá ligado? Ele vai ser de guerrilha mesmo Que nem minha cara Vou pra cima, vou pra baixo Vou pro São Paulo, vou pro interior Rolê e insanos aconteceram com esse carro Beleza? Agora vamos fazer ele pegar Vou deixar a câmera aqui Vou fazer ele pegar E vamos levar ele pra mecânica Beleza? Vambora Família, esse aqui é um vídeozinho que passaram pra gente Um inscrito no canal passou pra gente E um brother também Falei, cara, joga um pouquinho de gasolina Um pouquinho de WD Lá no meu carburador Pra ele dar uma igniçãozinha assim Porque agora tá entrando muita gotícula de gasolina Tá ligado? Muita gotícula de gasolina Então ele não tem força pra explodir E realmente tirar combustão Então a gente dá uma facilitada com o WD Vambora Pode dar partida Muita gotícula de gasolina Muita gotícula de gasolina Muita gotícula de gasolina E aí A ver Tambina Família, ligamos o Fusca, graças a Deus, olha que está funcionando, muito de ar, é assim mesmo, é, aí aqui ó, tem fé ali, pode ser em cima, é depois né, isso, e aí lá coloca a chingelinha, beleza, agora é o seguinte, já fizemos ele funcionar, aqui nosso agente de ignição, e vamos levá-lo agora, para a McLaren, o cara falou para a gente levar ele lá para amanhã, é isso que a gente vai fazer, ele está sujo, a gente vai dar um banho, o carro vai sair de lá outra vida, mano, vai sair de lá muito melhor, com certeza, muito melhor, sem dúvida nenhuma, né mano, sem dúvida nenhuma, nenhuma, cara, aí, duas semanas, duas semanas, mas que ele fique zerado, tá ligado, o meu ele ficou lá duas semanas para fazer três coisas, porque o cara fez nada com o céu, nada faz, É, nem vou, pô, o cara trabalha direito, né mano, não saiu de então, o cara, o cara falou, é, mas ele não trocai, é temporário, Beleza? Vamos embora familiar, vamos para o mecânico, que eu vou trocar ideia com ele, vou pedir para ele explicar o que a gente vai fazer exatamente no Fusca, tá, porque é bastante coisa, show? Vamos embora, fui!